O que é a Fundação Nebel Legal? O que é a Fundação Nebel? 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 O que é o que é a Fundação Nebel? O que é a Fundação Nebel? Ou que é o que é o que é o que é do Okreta? Eu tenho um plano para cada dia que eu ofereço testes na idade ou na rua para o público. Também é um processo de documentos que eu tenho que fazer. Segundo, nós temos um programa que é o General Education Curse. O curso geral eu ofereço para o público, eles são Inglês, Inglês geral, Inglês é basic, intermediate, advanced, não sei o que. Depois temos conversa, depois temos mandarin, temos multimedia, portugues, e programas seletão. Depois temos um programa de contato com nós. Eu tenho um programa de preparação acadêmica, seis meses de preparação acadêmica, eu tenho um programa de IELTS. Então, antes de falarmos com os recursos, eu tenho um curso de escrever para o público, eu tenho um programa de queira, para o público. Eu tenho um programa de edição normal. O curso geral마 de IELTS é normal. E as informações que vocês podem ver no programa, vocês podem ver o número de contato ADRH legal. E-mail é adrhtimorleste23.gmail.com Telemobile 7780 607 e 4 Número Monsan 751914143 Número de contato 7780 607 e 4 Número Monsan 75194143 E-mail é adorado. E-mail é adorado.